Será que é possível criar cobras com a intenção de extrair o soro antiofídico? Essa é a dúvida do Emater Responde. E o Emater Responde de hoje veio até a Fundação Zoolotânica, no Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, para conversar com o biólogo Roberto Batista de Oliveira. Nós viemos até aqui para responder a dúvida técnica do nosso telespectador de via mão, Ademir Lopes. Ele nos escreveu uma carta perguntando se é possível fazer a criação doméstica de cobras. Ele conta que mora em uma propriedade rural que tem muitas e várias espécies. E aí, Roberto, qual é a dica que a gente pode dar para o Ademir? Bom, bom dia, seu Ademir. Bom, primeiramente, muitas vezes é divulgado que a criação de cobras para extração de veneno é um negócio altamente lucrativo, principalmente em função do preço de mercado desse veneno. Muitas vezes é comparável ao preço de metais preciosos como o ouro. Só que, na verdade, a questão não é tão simples assim por uma razão, que é principalmente a restrição do mercado desse produto. Então, você não consegue produzir e comercializar esse produto facilmente. Então, por isso, antes de implementar um negócio, uma criação de serpentes, é muito importante que se faça uma pesquisa de mercado. Primeiro, busque junto à indústria farmacêutica, que é o principal comprador desse produto, dessa matéria-prima, para ver se existe realmente mercado para isso. Então, porque requer um investimento relativamente alto para fazer a criação, para implementar toda a infraestrutura e toda a parte de licenciamento para poder implantar, então, o criadouro. Roberto, e no caso de o Ademir, se ele quiser capturar essa cobre e enviar para um órgão responsável que faz a extração do soro, como é o caso aqui da Fundação Zoolotânica, como é que ele deve proceder? Na verdade, a captura de animais silvestres tem uma legislação específica para isso que proíbe essa captura de animais silvestres. Uma pessoa não pode capturar um animal silvestre sem ter uma licença para isso. Então, a gente recomenda que não se faça isso. Embora nós temos o serpentário aqui, hoje a gente já reproduz as espécies justamente para evitar essa captura de animais da natureza. Então, a gente recomenda que caso ele encontre alguma espécie peçonhenta próxima da residência, só afaste ela da residência, não mate, porque também é um animal protegido por lei e tem um papel muito importante na natureza, como controle de populações de ratos e outros animais. Então, mas a gente não recomenda a captura desses exemplares. Se você também tem alguma dúvida técnica e quer saber a resposta, escreve para a gente, porque aqui é assim. O telespectador pergunta e a ematerra...